Hoje os batistas nós vamos ser bombeiros com um monte de jeito. E o lugar que nós escolhemos foi a CFAB, o Centro de Internamento de Bombeiros Civis daqui de São Paulo. E o nosso instrutor é o Kenji, que vai nos dar um curso de bombeiro de provas reais. Desde apagar incêndio, salvar uma pessoa dentro do quarto escuro, com fumaça e muito mais. Eu quero agradecer a CFAB pela oportunidade que estão nos dando, por nos disponibilizarem esse sonho que nós estamos a realizar aqui. Muito obrigado, CFAB. Vamos lá no Instagram deles, vamos lá seguir. Quando eu e o Lucas chegamos, ficamos impressionados com o lugar. Tem cenários reais montados para você se sentir na pele do bombeiro. Então eu e o Lucas fomos nos preparar para realmente começar a missão. O primeiro passo agora vai ser combater princípios de incêndio. Quando você tem o fogo ali na sua fase inicial, ele ainda está pequeno, então nas edificações é comum que tenha os extintores de incêndio. Então vocês vão ter que ver o que está pegando fogo, pegar o extintor correto e combater o incêndio. Então antes de nós ir apagar o fogo, o instrutor nos deu uma aula de como usar cada um dos extintores. Os incêndios, eles são divididos em classes, e aí nós identificamos de acordo com o que está queimando. Classe A, madeira, papel, borracha, plástico, tecido, etc. Destravou, segura na ponta. E aí que você aciona, faz um golpe de teste, para ver se realmente está pressurizado. Você não vai precisar chegar muito próximo do fogo. Se estiver pegando fogo no computador, no quadro de luz, você tem que utilizar esse extintor aqui, que é o extintor de dióxido de carbono, CO2. Agora que nos deram a teoria, vamos lá na prática, para ver se realmente aprendemos. Calma, falta um... Calma. Eu sou ansioso. Na hora do fogo, você tem que controlar a sua ansiedade. É? Você está muito ansioso para pegar na mangueira. Pó químico seco, recomenda se utilizar em líquidos inflamáveis. Deixou o álcool cair e começou a pegar fogo. Usou pó químico seco. Está, está me preparado, eu acho. Agora nós vamos colocar fogo em um escritório, né? E aí eles vão ter que pegar o extintor correto e combater o incêndio. Bombeiro, me ajuda, bombeiro! Tô pegando um pouco aqui, ó. Tô aqui, trocando um papel. Deixa o papel, meu irmão! Eu esqueci! Eu esqueci! Pega pela alça. Faz um teste no chão, já anda no chão. Aê! Aô lá! Aê! Que coisa é essa! Que coisa é essa! Que coisa é essa! Caramba, o fogo veio até aqui! Vamos ver como que... Que isso? Como o seu amigo vai sair. Que coisa é que você é verdade? Tá pegando fogo aqui, ó. O fogo veio até aqui, com papel, minha filha. Pelo amor de Deus, cara. Eita! A ponta pra baixo, a ponta pra baixo. Caralho, mentiu? Eu, quando cheguei, o fogo ainda amaiou. Acho que chegou até aqui. Você saiu com o extintor parecendo uma criança. É, parecia que tava levando bebê. Você achou que você tava levando um bebê? Parecia... Não, tem a alça de transporte pra isso. Acertaram o tipo, né? A classe de incêndio, foram bem. Bom, agora eles vão aprender a utilizar o hidrante. Vão lançar a mangueira, conectar no hidrante, conectar esguicho. E aí, eles vão fazer o combate incêndio aí, de um incêndio de maior porte, né? Aqui nós temos aí a mangueira de incêndio. Você pode lançar ela do chão. Ela sai desenrolando. Caralho, é grave, né? Posso esguerir aqui por dentro. Segura aqui as mangueiras. Aí você vai só lançar esse rolo pra frente aqui e ela vai sair desenrolando. Pode lançar. Segura aí, né? Só essa parte. Pra frente fechado, pra trás aberto. Poxa, vou jogar água nos caras aí. Eu desliguei. Tá aberto? Ah, tá. Desde que vocês estiverem em São Paulo, tem uma pessoa que sabe apagar seu fogo assim. Que porra é essa? Mas esse parceiro, esse parceiro tá diferente. Agora que o instrutor nos ensinou a pegar na mangueira, a gente vai apagar o fogo de alguns pontos do campo de treinamento. E assim você controla o tipo de jato, pessoal. Segura. Falta aqui. Não tá pra dar, gente. Porra, moleque. Porra. Pegou, pegou. É muito fácil, é muito fácil. Vamos ver agora se o Lucas consegue. Vamos lá, aproxima, mãe. Como é isso aí? Vai lá, moleque. Vai lá. Não pude, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A cidade precisa de mim, pá. A cidade precisa de mim. Ele e o fogo teve que me ajudar 10 vezes pra apagar. Essa era fã. O bagulho, o bagulho não acabava nunca, pô. Eu juro, você sente uma emoção? É, pô. Tipo, mano, parece que você tá livre. Parece que tem alguém impedido em mim. Não, calma aí. Depois que eu consegui apagar aqueles fogos, o instrutor resolveu queimar um carro. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, pô, cara. Jura, o sentimento quando você apaga o fogo é tipo, caramba, salveu alguém. É, pô. Ou não também. Depende do encontro. Nem sempre, né, pô, né? Agora nós vamos passar pela casa da fumaça, onde vai simular aí um ambiente sinistrado, um ambiente que está pegando fogo, né? E aí o bombeiro, ele tem que entrar pra resgatar a vítima. Quando todo mundo sai correndo, o bombeiro, ele está entrando, né, no incêndio. E aí nós vamos colocar uma vítima lá dentro e eles vão ter que entrar e resgatar. Chamei aqui um aluno, um colega nosso, ele vai estar deitado no chão, pode deitar, por favor. Segura pelo ombro, sentou ali, né? Beleza. Agora você vai agachar aqui a posição de sapinho atrás dele. Isso. Passa as mãos por baixo dos braços dele. Entrelaça os dedos aqui na frente. Batista, você vai fazer a melhor função agora. Você vai vir aqui, ó, entre as pernas. Não, de frente, virado pra lá. Agacha. Isso. Segura nas pernas. Não, não, não. Põe a perna pra cima. Bota. Segura na perna da vítima. Segura. No 3, vocês vão subir, hein? 1, 2, 3. Piu. Então, vocês não vão precisar se rastejar. Mais curva a coluna. Flexiona um pouco a perna. Uma mão segurando o colega. E a outra você vai tateando a parede. A senhora a frente, pô, tem milpia, né? Não, eu confio em ti, meu. Tem milpia, eu não podia. Você tá com medo? Eu tô. Eu tô. Tá certo. Vamos lá. Olha lá. Segura a minha vez e vai. Vai, vai, vai. O que é isso, velho? Tá tudo pronto, meu. Tem que achar a vítima. Tem que achar a vítima, porra. Vai, vai, vai. Mas é vítima? Não vai, 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 vai. Não vai ver nada. Você vai ganhar luz? Aí. Aí. Poxa, tem luz. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu juro, pensei que ele tava morto. Acho que vocês podem dizer que vocês salvaram uma vida. Agora. Vai, 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 vai. Pô, foi mal. Pô, moleque. Caramba, tava no escuro. Eu, 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 eu peguei assim na mão dele e eu falei, cara, mas... Não, não, sai mesmo, dá um nervoso quando pega e tipo assim, tá só um corpo ali. Ei, meu. Tô me sentindo naquele, naquele, sei lá, no ar. Qual? Não lembro não. Júlio, parabéns pelo outro trabalho. Sério mesmo, parabéns pelo trabalho. Bom, agora que vocês já fizeram alguns exercícios, né, então vocês já podem ser considerados aí como bombeiros alunos. É mesmo? Valeu. Eu vou experimentar já. Caramba, é igual dele. Com essa camisa eu entro aqui sem ninguém me pedir identidade? Ninguém pedi identidade. Família, tu vai vender essa camisa, tu vai vender. Ele é um bombeiro gangster. Lança uma paleta aí. Água, 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 água. Mangueira, mangueira, mangueira. Luquinhas, Luquinhas, Luquinhas. O que foi? Você não tá vendo? Não, o que? Meu, dá pra pegar fogo na lonja. A lonja tá com as melhores promoções pra camisa do papai. Ah, moleque, tudo. Tem a coleção da academia, já treinou o frango e tem o Taquere. Taquere é o abençoado e tem tudo no site da lonja, lonja.com.br, pra quem não conhece. Vai lá no site, entendeu? Já garante aí as camisas do meu mano. Link aqui na descrição do site da lonja. Tem o link na descrição. Acesse aqui. A última missão vai ser a escalada. O instrutor vai nos mostrar como é que o bombeiro faz pra subir em um lugar alto. Pra salvar uma vítima. Então vocês vão realizar um procedimento que é chamado de ascensão. Eu quero ver quanto tempo que você vai levar pra subir na corda. E aí, tá preparado? Não, acho que dá. Acho que dá a fazer. Não, nem achar. Dá, vou ser bombeiro. Tem que salvar a vida. Então vou demonstrar aqui pra vocês agora. Uma mão segura o ascensor. Sobe o ascensor, sobe a perna junto. Fica de pé e aí essa porta subiu. Meu, eu tô empaiado. Tô empaiado. Tô empaiado. Tá lá em cima já. O desafio de vocês vai ser bater aqui. E aí desce agora aí pra gente ver. Quero fazer igual. Eu não vou vencer nem subir. Vou ficar aqui. Não é que eu não vou conseguir. Você é um homem ou um rabo? Homem ou um rabo? Vai bater. Eu vou, eu vou. Ae, boa. Ae, boa. Senta. Senta. Mão no ascensor. Vamos lá. Puxa. Boa. Senta. Ae, boa. Subiu o ascensor. Fica de pé. Apaga a corda. Boa, Batista. Senta. E aí, tá mais frio aí em cima? Caramba, tá doendo muito do braço aqui. É, pô. Vamos, bombeiro. Vamos, bombeiro. Parte lá, velho. Não, é lá em cima, é lá em cima, é lá em cima. Boa, moleque. Ae, boa. Agora você tem que descer. Se quiser ficar aí, também o plantão acaba amanhã às 7 horas da manhã. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Fica daí, pô. Tá suado. Na hora que eu voltar do almoço eu te explico. Sobe a alavanca. Tira o ascensor. Tira ele todo. Abre ele, tira ele. O mosquetão você vai prender no seu cinto. A mão direita segura a corda do lado do quadril. Não, a outra. A outra. A corda vermelha. Isso. Não, não, a outra. Tá na sua frente. Mão esquerda na alavanca, puxa a alavanca devagar pra baixo e libera a corda com a outra mão. Devagar, devagar e... Ahhhh, que venha! Monegha, é muito alto aí, Nenha. Vamos lá, Monegha, Monegha, Monegha. Você é bombeiro desde pequeno. Esse é o teu sonho. Você consegue ser o bombeiro mais poderoso do Brasil. Você é o Bobo Construtor. Isso. Isso. Vai entrar na porta! Não, vai conseguir ir fora! Pode sentar, pode sentar. Se tivesse um incêndio, essa hora já estamos com. Volta aí, Monegha. Isso. Tá aqui, tá aí. É muito maneiro isso aí. Ah, vai ser maneiro. Isso, dá um coice pra baixo, sobe e puxa a corda pra cima. Isso, boa! Bora, bora, bora. Vamos adaptar aqui, agora, o meio pra ficar um pouquinho mais... O que você vai fazer? Ao invés de você puxar pra cima, você vai puxar essa corda pra baixo. Vai, puxa pra baixo. Isso aí. Vamos, Nenha. Vamos, Nenha. Sobe, parou agora, sobe o sensor. Meu, tirando o fato de que as vítimas já morreram... Continua. Qual é a cara, né? Olha aí, Ken West. Continua! E não andou... E finou... Wanna be... Wanna be... Um breve mais desafio com o Lucas. Realmente... A estratégia do vídeo é ele parar aqui. Nesse momento aqui, né? Essa é a estratégia do vídeo. Deixa um like, inscreva aqui no canal. E queria agradecer outra vez a Cefade aí, ó. Pô, tamo junto, valeu. Pô, mano, foi muito foda vir aqui com vocês daqui. Numa próxima eu vou estar mais no shape. Cariane! Se eu consigo subir, vem, Cariane. Ah, vai onde? Não, pode ajudar, pô. Ah, Cariane, mais crack do homem aqui, tamo junto. É nóis.